Uma farmácia especializada em manipular produtos com matéria-prima de qualidade. Essa é a Raízes. Eu fui até lá e mostro todos os detalhes desse trabalho pra você. Desde criança, a Anitta tinha o hábito de brincar de farmácia. O gosto por esse tipo de profissão aumentou com o passar dos anos. Ela se formou e por algum tempo fez análises clínicas. Mas a habilidade em lidar com o público despertou, na hoje empresária, o desejo de ter o próprio negócio. Ela se mudou de Jundiaí para Itatiba há 26 anos e se destacou na região primeiro com a homeopatia. Daquela antiga frase, faça segundo a arte, da arte até a tecnologia, houve realmente uma grande mudança, uma grande conquista, mas não deixa de ser um trabalho artesanal. Então nós podemos dizer que aliada a tecnologia nós temos a arte. E foi mesmo na década de 1980 que as farmácias de manipulação voltaram a ter destaque. Desde então, o crescimento e o desenvolvimento são contínuos. A procura da população aumentou e as farmácias, em contrapartida, se aliaram à tecnologia de ponta para desenvolver produtos mais eficazes. Então existe sim um aumento muito grande. A gente percebe nesses 26 anos o quanto uma farmácia de manipulação cresceu e o quanto tem ainda para crescer. Além de toda a tecnologia, esse trabalho também conta com uma parte artesanal, já que todos os produtos são manipulados de maneira individual, elaborados de acordo com a necessidade de cada paciente. Nós temos a vantagem de poder associar vários princípios ativos numa única formulação. Então tratamentos em que existe necessidade de se associar várias drogas, podem ser associadas numa única fórmula. Hoje a empresa conta com 20 colaboradores, que atendem também pacientes de outra região. Assistir bem, de maneira séria e com compromisso, ações que a empresária pretende consolidar neste e nos próximos anos. Assim é possível que a gente continue trabalhando com ética, zelo, compromisso, excelência e coração, que é onde mora o centro de tudo. Crescendo na capacidade de atender o cliente e sempre melhor na parte técnica, de escolha de matéria-prima, de treinamento. Tchau, tchau.